A outra metade me faltam erros Que já não sei se ao menos eu Se ao menos eu Sou mesmo quem fez o seu Que sou pra mim Sou mesmo quem fez o seu Que sou pra mim Sou mesmo quem fez o seu Que sou pra mim Sou mesmo quem fez o seu A solidão é como um erro no coração Ou uma sombra no peito Um jardim desfeito Um lugar sem razão Contudo me enche de dor Por nada me seca os desejos Com sede me envolve em seus braços Me bebe e me trai como grande Você já sentiu a falta de alguém pra conversar? E falou pra si mesmo Fez perguntas Respondeu palavras e segundas Mas você queria escutar? Você já sentiu a falta de alguém para abraçar? De braços curtos Abraçou-se mesmo Depois de um burro nos joelhos Querem com um milhão de conselhos Querem com chorar? Você pode crer É um castelo tão belo É quem é É um mistério É um segredo Você já sentiu a falta do que pensar? Só o que estava pensando Que a mente viajava buscando Pensamentos O silêncio O silêncio O silêncio